Bom pessoal, aqui vou apresentar um pouquinho do jogo. Esse é o Vision, tá? É um game, é um mod. Ele é bem básico, como era no começo, tem as missões diárias aí. O jogo começa te dando um herói somente, que é o Bernard. Na Torre de Sangue não tá tudo liberado, tem alguma ciência só. Tipo, livro de construção, acho livro de recurso e o livro de batalhas, que tá funcionando. Ele não tem a pesquisa dos cristais. As tropas são até Prestígio 5, até ter o primeiro rei. Castelo também até Prestígio 5. Só tem T10, não tem T12, nem T13. Tem o dragão aqui, que é o dragão preto. O dragão negro que vem no começo. Os outros tem que ir juntando os fragmentos aí pra obter. Ele é bem simples o jogo, bem bom de jogar. Bastante difícil de evoluir o castelo. Mas é muito bom. O vendedor aqui também, o vendedor ambulante funciona. Tem a faculdade aqui nas pesquisas, não tá tudo liberado. Tem tratamento médico, desenvolvimento da cidade, militar. Algumas ciências, o do dragão, do equipamento, algumas ciências não tá liberada. Mas é bom de jogar. Bora pro game aí se divertir. E bora que o jogo tá top. Funcionam também os desafios aqui da Torre do Dragão. Dá bastante recompensa também. Então, bora jogar aí galera.